Para fazer os recortes, você pode tranquilamente começar utilizando uma tesoura e pode ser aquela tesoura multiuso mesmo. Eu tenho algumas aqui da Mundial e da Tramontina que estão aqui comigo há muitos anos já. Elas estão vendidas em vários lugares, papelaria, loja de utilidade doméstica, já vi até em vários mercados. Você também precisa de um estilete, que pode ser básico, você também encontra em qualquer papelaria, e de uma régua de metal. E por que de metal e não de acrílico ou de plástico? Porque se você usa uma régua de acrílico ou de plástico com o estilete, com o tempo, a lâmina do estilete, ela começa a pegar na bordinha da régua. Ela vai comendo a bordinha da régua e vai deixando a régua torta. E com uma régua de metal isso não acontece. Então, essas réguas também são muito fáceis de encontrar em qualquer papelaria, você encontra e o valor delas são bem acessíveis. Por último, você precisa de uma base para cortar os seus papéis, para não cortar em cima de qualquer lugar onde o estilete possa estragar. Então, para isso, existem algumas opções. Hoje em dia, a gente tem a base de corte, que é a mais utilizada e mais apropriada também. Ela já vem com várias marcações, centímetros, milímetros, polegadas. Mas, para quem não tem, eu já vi bastante gente usando piso de cerâmica. Já vi também gente que comprou aquelas tábuas de cozinha mesmo, que pode ser de madeira ou de vidro. E aí, elas utilizam essas bases só para cortar papéis. E aí, elas utilizam essas bases.